Bom dia, gente! Vamos dar continuidade ao nosso assunto, falando sobre função afim. Aí, observem. Função afim. Qual é a forma de uma função afim? A forma geral é essa. f de x igual a ax mais b. Em que o a representa o coeficiente angular. E o b, ele representa o coeficiente linear. Então, observem. O a representa o coeficiente angular. E o b representa o coeficiente linear. Relembrando. Como que eu sei? Aqui, deixa eu colocar. Primeiro exemplo. f de x igual a 2x menos 4. Aí, eu vou construir o gráfico dessa função. Observem uma coisa. Onde que eu sei que essa função... Como que eu vou saber? Se essa função é crescente ou decrescente. Primeira coisa. Nós olhamos para onde? Para o valor de a. Se o valor de a for positivo. Quer dizer que essa função é o quê? Vai ter... O seu gráfico será crescente. Se o valor de a for negativo. Quer dizer que essa função é decrescente. Aí, eu já sei mais uma informação. O valor de b é o valor que vai tocar no eixo y. Mais uma vez, gente. Repetindo. O valor de b é o valor onde essa função irá tocar o eixo y. Então, onde que essa função irá tocar o eixo y? No valor de b. Quem é o valor de b nessa função? Menos 4. Então, eu já sei que ela vai... Só de você olhar aqui para a função. Eu já sei que ela é uma função crescente. Porque o valor de a é positivo. E já sei onde que ela vai tocar o eixo y. Ela vai tocar no valor de b. Que é menos 4. E agora, eu vou saber onde que ela vai tocar o eixo x. Como que eu descubro isso? Para isso, eu calculo a raiz ou zero dessa função. Como assim? Eu pego essa função e igualo a zero. Assim, eu descubro o valor de x. Que vai ser exatamente onde ela vai tocar o eixo x. Então, eu já sei que ela vai tocar o eixo y no valor de b. Para encontrar o valor que ela vai tocar o eixo x, eu faço uma pontinha. Que é o zero ou a raiz dessa função. Então, 2x menos 4 igual a zero. Se transformou em uma equação do primeiro grau. Como que eu faço para resolver? Letras no primeiro membro. Números no segundo. 2x é igual a 4. x é igual a 4 dividido por 2. Então, x é igual a 2. Então, observe. Eu já sei que essa função é crescente. Porque o a é positivo. Já sei que ela vai tocar o eixo y em menos 4. Que é o valor de b. E já sei que ela vai tocar o eixo x no valor que eu acabei de descobrir. Calculando a raiz dessa função. Que é o 2. Agora, é só montar o gráfico. Eixo x e eixo y. Ela vai tocar no eixo x exatamente no 2. E vai tocar no eixo y no menos 4. Então, negativo. Menos 4. E eu sei que essa função é crescente. Por causa de quem? E o meu ar é positivo. Então, a reta vai subir. Pronto. Construímos o gráfico de uma função. Dessa função aqui. 2x menos 4. Alguma dúvida, gente? Não. Entenderam? Copiem. Que eu vou dar outro exemplo para vocês fazerem, então. Bom dia. Bom dia. Professora. Oi. Não era aula de física, não? Não. A aula de física foi ontem. Por que no horário está como aula de física? Não, é porque mudou. A aula de física é dia de segunda. Oxe, está dia de segunda, dia de terça. Não. Desculpe, então. Tudo bem. Copie, hein? Então, repetindo, é dada uma função qualquer, a partir dessa função nós conseguimos construir o gráfico dela. Como? Com as informações próprias dela. Quais são elas? O valor de A, que é o valor que acompanha o X, vai dizer se essa função é crescente ou decrescente. Se o A for um número positivo maior do que zero, essa função é crescente. Se ela for um valor menor do que zero, ou seja, um número negativo, essa função será decrescente. E ela vai tocar o eixo Y exatamente no valor de B. Nesse caso, foi em menos 4. E onde que eu sei que essa função vai tocar o eixo X? Basta a gente calcular a raiz ou zero dessa função. E como que a gente faz isso? Basta pegar a função e igualá-la a zero. Assim, nós descobrimos o valor que ela toca o eixo Y, o valor que ela toca o eixo X e se ela é crescente ou decrescente. Conseguimos resolver o gráfico. Copiaram? Já. Posso apagar? Quer dizer. Agora eu quero que vocês tentem fazer... O que eu acabei de fazer aqui, eu vou dar outro exemplo. Agora a gente vai fazer, né? É. Exemplo 2. Essa daqui, ó. F de X igual a menos 3X mais 6. O que eu acabei de fazer aqui? Por sinal, você já está ficando conhecido. Tchau. Dois minutinhos para vocês fazerem, viu? Obrigado. Obrigado. Pronto. Pronto, é, Carlinhos, André, mais alguém conseguiu fazer? Eu Eu, Camila? Isso Mais alguém, além do Carlinhos, do André e da Camila? Só os três conseguiram? Então, vamos lá Primeira coisa, nós temos que observar as informações que a própria função tem Qual é a primeira informação? Se essa função, ela é crescente ou decrescente Quem é que me informa isso? O valor de A O valor de A aqui é quanto? Menos 3 Isso significa dizer o quê? Que essa função, ela é crescente ou decrescente? Decrescente Agora, qual é a outra informação? Onde que essa função vai tocar o eixo Y? Ela vai tocar onde? No valor de B Quem é o valor de B? 6 6 Então, Y é igual a 6 Ou seja, ela vai tocar Então, B é igual a 6 Ou seja, ela vai tocar no eixo Y nesse valor Agora, nós vamos descobrir onde que ela vai tocar o eixo X Para isso, nós temos que fazer uma pontinha Qual é ela? O zero ou a raiz dessa função E para isso, basta fazer o quê? Pegar essa função e igualar a zero Então, menos 3X mais 6 Igual a zero Então, o que é que eu vou fazer? Letra no primeiro membro Números no segundo Menos 3X é igual a menos 6 Pode ficar negativo a letra? Não Faz, multiplica por menos 1 Aí, menos com menos mais 3X é igual a menos com menos mais Então, X é igual a 6 Dividido por 3 Ou seja, X é igual a quanto? 2 Ou seja, onde vai tocar o eixo X Pronto Já sei onde que ela vai tocar o eixo Y Já sei onde ela vai tocar o eixo X Já sei que essa função é decrescente O que é que eu vou fazer agora? Só substituir essas informações no gráfico Eixo X, eixo Y Qual é o valor que ela vai tocar o eixo Y? No 6 E onde que ela vai tocar? No eixo X No 2 E eu sei ainda mais uma informação Essa função é decrescente Ou seja, em vez de o gráfico estar subindo Ele vai fazer o que? Ele vai descer Alguma dúvida? Não Entenderam agora? Alguém não está entendendo ainda, gente? Perguntem Acho que não Copy Obrigada Obrigada Obrigado. Copiar ou não copiar em minha vida, hein? Eu copiei, né? Posso apagar, então? Acho que pode. É o 3, né? É. Exemplo 3. Sendo a função f de x igual a 3x menos 15. Determine o ponto que corta o eixo x. Aí, prestem atenção. Sendo a função f de x igual a 3x menos 15. Determine o ponto em que ela corta o eixo x. Quem lembra? Onde é que uma função corta o eixo x? Eu acabei de falar. Eu acabei de falar. Onde é que uma função toca o eixo x, gente? Onde a gente calcula o quê? Faz uma continha. Calcula a raiz ou zero dessa função. Para saber onde que ela toca o eixo y, não precisa fazer conta. Basta olhar o valor de b. Mas para saber onde que ela corta o eixo x, basta a gente calcular a raiz dessa função. O que é calcular a raiz dessa função? Pegar essa função e igualar a zero. 3x menos 15 igual a zero. O que é que eu faço? Letra no primeiro membro, número no segundo. Então, 3x é igual... Tá negativo, passa positivo. Então, x é igual a 15 dividido por 3. x é igual a 5. Ou seja, o ponto que ela vai tocar o eixo x é em x 5 e em y 0. Porque ela pediu o ponto. Aí o ponto, você só tem o valor para x, não tem o valor para y. Então, entenderam? o ponto Obrigado. Posso apagar? Até aqui. Alguma dúvida? Não. Então, agora esse próximo exemplo é um pouquinho maior, gente. Então, prestem atenção. Exemplo 4. Seja f uma função afim tal que f de menos 1 é igual a 3. E f de 1 é igual... O que é que eu vou fazer nesse caso, gente? Nós vamos... A partir dessas duas informações, nós vamos calcular quem é a função que eu estou procurando. Aí, como que a gente vai fazer? Eu sei que uma função geral afim, ela é de que jeito? f de x igual a ax mais b. Não é isso? Não é isso? A minha função geral é essa. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir essas informações. O f de menos 1 e o f de 1. Como assim? Eu vou pegar... Onde tiver x, eu vou substituir por quanto? Pela primeira informação. Qual é ela? Qual é ela? Que f de menos 1 é igual a 3. Ou seja, onde tiver x, eu vou substituir por quanto? Por menos 1. Estou entendendo? Então, a vezes... Porque nós estamos calculando o f de menos 1. Que é igual a a vezes... Quem é o valor de x? Menos 1 mais b. Aí, ó. A vezes menos 1. Menos a. Menos a mais b é igual a quanto? Qual é o valor do f de menos 1? 3. Ou seja, menos a mais b é igual a quanto? A 3. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu substituí as informações que eu tinha. Que f de menos 1 é igual a 3. Então, no lugar do x, eu substituí por menos 1 e igualo a informação que ele deu. A 3. Então, quem é o valor de x? Então, a vezes menos 1, menos a. Então, menos a mais b é igual a 3. A mesma coisa eu vou fazer no outro. F de 1 igual a 1. Vou substituir do mesmo jeito. A x mais b. Quem é o valor de x nesse caso? 1. Então, a vezes 1 mais b é igual a quanto? Ao valor que está depois da igualdade. 1. A vezes 1, a. Então, a mais b é igual a 1. O que foi que aconteceu, gente? Nós deixamos aqui com duas equações. Menos a mais b igual a 3. E a mais b igual a 1. O que é que eu tenho que fazer? Qual é o artifício? Qual é a forma que a gente tem para resolver uma equação com duas letras? Sistema. Aí, a gente vai e monta um sistema com essas duas informações. Menos a mais b igual a 3. E a mais b igual a 1. Vou resolver pelo método da adição. Porque eu já consigo cortar. Menos a mais b igual a 3. A mais b igual a 1. Somo. Aí, menos a mais a. O que a gente já pode fazer? Corta. O meu objetivo é sempre esse. Encontrar uma letra que a gente consiga cortar. Nesse caso, já veio direto. Então, menos a mais a. Corta. B mais b. 2b. 2b é igual a 3 mais 1. 4. B é igual a 4. Dividido por 2. B é igual a 2. Encontramos o valor de b. Agora, basta encontrar o valor de a. Para encontrar o valor de a, eu substituo em qualquer uma das funções. Eu vou substituir na segunda. Então, a mais b é igual a 1. A mais. Qual é o valor de b? Qual é o valor de b? 2. Igual a 1. Letras no primeiro membro. Números no segundo. A é igual a 1 menos 2. A é igual a menos 1. Pronto. Achei o valor de a. Achei o valor de b. Qual é a minha função? F de x é igual a... Qual é o valor de a? Menos 1. Então, menos 1x mais... Qual é o valor de b? 2. Encontrei a minha função a partir desses dois valores dados. Um pouquinho grande, né? É. Um pouquinho, né? Copiem, porque amanhã eu faço mais outro exemplo desse caso. Para vocês entenderem melhor. O que é o valor de bairro de bairro de bairro? O que é o valor de bairro de bairro? O que é o valor de bairro de bairro? O que é o valor de bairro? O que é o valor de bairro? Já copiei. Todo mundo? Eita, como você vai rápido? Bom, eu já. Porque é muita coisa. Para quem copiou, bom dia, até amanhã. Nossa aula termina nesse exemplo. Não dá mais para a nossa... Copilha. Tchau. Tchau, bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Todo mundo copiou? Isso eu não sei. Tchau.